FC Pacos de Ferreira VSCS Marítimo Funchal 13 de Janeiro, de 2002 Salkenzi e Salserkenzi Autor de Salserkenzi A minha sugestão, ganho para Ferreira. Embora lá não seja qualquer mais distante rompa, até que agora dois times que abrem o último giro oficial de primeiro campeonato se dividem no Portugal aconteça para cima com uma execução bastante diferente. Até mesmo onze posições de mesa e também um ponte e um trichete grande se estendem entre eles. Imediatamente, Ferreira deixou completamente desta estação do ano e todo mundo a suspeita já na Liga Segunda atrás dos quatro grandes que são sobre estas posições enquanto você posta generalmente um tanto extremamente tão esperados. Mas os duelos diretos que até agora para cima jogaram estes dois times dão aos hóspedes não a mais pouca liderança mas é invertido até mesmo. O começo, 13 de Janeiro, de 2012 21 horas 15 A terra local é uma vantagem grande e mais particularmente quando Ferreira é o hóspede porque eles ganharam os últimos cinco duelos diretos como hóspedes enquanto eles têm feito a hóspede de tempos em tempos para crer em ponto. Quais preocupações? Um Ferreira tal vos pode dizer que a pessoa esperou uma luta para a existência mas dificilmente todas as pessoas esperaram que eles serão depois de primeira parte de estação do ano no fundo da mesa. Você se mostrou tão mal que remova o que é muita lata nem que uma vitória a toma longe neste jogo desta posição e neste caso a zona de salvamento é seis pontos. Lá ainda são muitos jogos e eles podem salvar-lhes por mais que eles devem melhorar o seu jogo o mais rápido possível. Ando estendo semente dos vitórias na casa até agora naturalmente enquanto ele está entreveliz jogado ao hóspede de semente uma vez. Você tem a maioria das metas na lica recolhida em média mais como dois por partida e se a pessoa distribui isto sobre as execuções de doméstico e hóspede é isto quase equilibrado e nos dois casos eles são recordudos negativos da lica. Eles pelo menos não são menos que o meta por jogo mas neste segmento obtém o ruim. A série a curto prazo atinge sete jogos sem vitória em todas as competições. Você naturalmente caiu das duas xícaras locais embora eles entregassem uma defesa sólida contra a franquia postal antes do curto-circuito sobre interrupção de feriados. Nas últimas seis partidas de campeonato que eles fazem ter estado muito convencendo semente um puxa e quase todas as cinco derrotas além do último a Rio Ave foi um 2.0 como isto. Talvez esta partida é um vislumbre de esperança depois da interrupção embora este jogo o ponte antes, se há realmente a esperança ou não. Lista esperada Pacos de Ferreira, Cassio, Marcelo, Javier Coen, Ozeia, Lâmina, Manuel Jose, Vitor, André Leal, Carlos Luiz, Michel, Mogrejo. Isto joga uma estação do ano terrível navalmente e confirma o colocando sobre o quinto lugar desde o primeiro quatro são reservados, normalmente para os cacetes mais fortes. Isto colocando sobre os quintos o lugar não é posto em perigo, então naval nem este aqui tem até mesmo sete pontos que mais do que academia, um posições ele mesmo é em baixo deles, e semente três poucos que esporte e braga. Os resultados também são de acordo com o mencionado tudo. Você tem semente três partidas a hóspede assim como o Benfica na casa nesta estação do ano no campeonato perdido e ser mais preciso contra a franquia postal e braga o que foi na casa também a única derrota. Então eles são derrotados semente do mais forte, em qual deve mencionar que eles tivessem derrotados Porto em Lisboa e eliminasse Benfica na xícara à frente das fãs do seu próprio. Eles tiveram uma série de três partidas sem vitória em três giros antes da interrupção, mas estes jogos também foram muito pesados. Você tem um ponto a créditos nacionais e eles então perderam contra Benfica em franquia postal e nisto as partidas têm. Eles não obtiveram nenhum individual golpe. Divertir-se no presente também tomou vingança para a derrota do campeonato e o eliminou da xícara. A interrupção então seguiu felizmente e depois daquilo eles voltaram de si e já no seu ritmo novamente e no último giro tem na casa olhanense com derrotas 2-2.1. Você não é particularmente efetivo, mas eles quereram o mesmo número de netas na casa e hóspedes. Para este time o xícara tirador melhor joga também a Liga, a baba do Senegal que obteve quase as metades de todas as netas do seu time, embora ele não fosse o sagitariano no último giro. O que fala nesta partida para Ferreira é a tradição e isto garante não realmente a vitória ou somente um. Todas as outras coisas falam para os hóspedes, nestes até mesmo faça as partidas que os perderam contra os gigantes uma defesa terrível. O time é melhor é a naval e um favorito grande, no qual nos entocaremos com uma desvantagem e no caso de um push, um pouco, desde a cota boa também permite na nossa opinião isto a nós. E aí 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 E aí